Não acredito, isso não pode ser no Brasil Ah, que cidade é isso? Nossa, se eu vou mostrar isso para os meus amigos na Rússia Eles nunca vão acreditar que isso é Brasil Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha E agora alguém fez o que ninguém pode fazer Tipo, é impossível Coisa impossível Alguém escolheu 10 cidades mais bonitas do Brasil Como? Imagina como eu estou curiosa Quais cidades eles escolheram? Será que é Piresicaba? Será que é cidade Bonito? Será que é Campina Grande? Será que é Rio de Janeiro? É claro que eu não conheço todas Então eu não posso fazer lista assim Vou descobrir alguma coisa nova Alguma cidade nova para mim agora Você também é curiosa com as cidades? Vai ter essa lista Deixa o like se você está curioso também Que música Calma, calma Então, lugar número 10 Goiás Velho Eu nunca ouvi sobre a cidade Oh, arquitetura Fundada em 1726, provavelmente Eu gosto desse Estilo colonial Como essa arquitetura Primeira capital de Goiás Aqui a gente fala Não, essa é... Oi Oh, Petrópolis Você sabe por que eu conheço Petrópolis? Porque alguém me falou No Petrópolis existe restaurante russo mais grande no Brasil Tipo, mais famoso do Brasil Mas é restaurante com comida russa e tudo assim Gente Se você mora em Petrópolis Fala para mim por favor nos comentários Se isso é verdade ou não Como esse restaurante Eu nunca visitei Petrópolis E olha que lindo Realmente? Então Arquitetura gótica Cidade imperial Muito bom Isso é lindo Fundado por Dom Pedro II Montanhas lá Não, é lindo Lindo Ah Um pouco fresquinho, não é? 19 graus Por causa das montanhas, né? Não, é muito lindo Elegante Elegante Eu acho que Quando eu vejo essa cidade Agora eu penso que ele é muito elegante Isso é muito legal Campus do Jordão Aqui eu fui Aqui eu fui Fui, eu fui Eu fui Vou cantar quantas cidades eu já visitei dessa lista Interessante Porque primeiro Campus do Jordão Gente, eu adorei Eu adorei simplesmente Essa única situação Foi tão frio Eu peguei toda a minha roupa Que eu trouxe da Rússia Todo Uns, dois, três, quatro Gente Foi tipo 7 graus no Campus do Jordão Mas eu senti como Menos 10 em Moscou Provavelmente por causa do clima Ou alguma coisa assim Mais alto município brasileiro Lindono Lindono Eu tinha lá só Duas ou três dias Quero voltar Pro Corambara Fala sério Fala assim Ai, sim E dá árvores lá Lindono Lindíssimo Estância climática Lindíssimo Tren? Eu não peguei tren Não sabia que daí Salvador Se você ainda não assistiu Meu vlog do Salvador Assiste e você vai adorar Vou deixar o link embaixo do vídeo Salvador No meu coração Gastronomia Música E muita mais Verdade Oh Oh Essas igrejas As igrejinhas Não, Salvador Eu quero voltar Eu acho que é a primeira capital do Brasil Salvador Merece mais tempo Pra ficar com mais atenção São João São João Del Rey Minas Gerais Não conheço Nada Sobre essa cidade Vamos ver Uh Essas igrejinhas Lindonas Que fofo Tudo é tão Limpinho Uma das maiores cidades Essentescentistas Mineiras Essentescentistas Eu não sei essa palavra Pum, pum, pum Lindo Cidade universitária Oh Isso é muito legal E se eu vou mostrar isso Para os meus amigos na Rússia Eles não vão acreditar Que isso é o Brasil Diamante Também Minas Gerais Esse Cara Quem fez esse vídeo Adora Minas Gerais Parece que Isso é muito lindo Ai, ai Quero ir Ai, ai Nossa Precisa ter uma Turnê No Minas Gerais Parece que, né Patronômio da Humanidade Caramba E provavelmente Estão Gramado Provavelmente Lá moram pessoas Realmente Na centro, né Alguiense, Alemanha e Italiana Quantas pessoas Me já escreveram Sobre Gramado Gente Nunca vi Nunca ficava Até perto Do Gramado Vocês só me falaram Que é real Se você quer Natal Real Você precisa ir Para o Gramado Isso é verdade? Claro que eu tenho A canalizada Se será Gaúcha Claro que eu quero Natal Real Teru Quero Parece um pouco Como o Campos do Jordão Milhões de turistas Anualmente Nele Também Tudo tão Limpinho Legal Recife Que famosa Cidade Que cidade famosa Recife Veneza Brasileira A gente não precisa Falar sobre Veneza A gente vai falar Recife Recife E para todas Fazer Saber Mas antes Que a capital Estudar Mais pessoas Precisam saber Que Recife Existe Oh Essa panorama Ele é muito legal Eu tenho Seguidores de Recife Seguidores de Recife Essa música Fundada em 1537 A capital do Brasil Com 10 Sério? E cidade parece que Muita grande Olha quantos Territores Praias Tudo Ouro Preto Eu estava no Ouro Preto Um vez E deixei meu coração Eu acho que Grande erro Que os gringos Não conhecem Ouro Preto Ouro Preto Deseja Atenção Muita Eu adorei Essa energia Com estudantes Assim Com todas Como eles chamam Repúblicas E igrejas Para mim Muito interessantes Uma arquitetura Incrível Incrível Patronome mundial Pela Unesco Nouro Preto Sério É muito legal Também vai ser Muito legal Se você vai Inscrever-se No meu canal Agora mesmo Porque eu quero Encontrar você No próximo vídeo Também Se inscreveu Vamos continuar Não Ouro Preto É muito legal Sem palavras Sem exageradas Cidade Ouro Cidade onde Os finos Do ano Ouro Do Da arquitetura Ouro Da arquitetura Eu lembro Essa ponte E primeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Cristo E Matalhas Ah é o Museu da Manhã Eu vi Cidade maravilhosa Eu aproveito Gente Cidade Petronome cultural Da comunidade Panorama Do Rio Isso é alguma coisa Muito especial Muito especial Eu nunca visitei Nem Cristo Nem Pau de açúcar Nenhum lugar Icone nacional Gente Recomenda para mim O que visitar no Rio Eu não conheço o Rio Quase Só muito Pouco 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 Maior destino turístico Internacional do Brasil E na toda a América do Sul Eu li sobre isso Cidade mais popular Da toda a América do Sul Ou da toda a América Latina Não sei Se vocês sabem Explica para mim Nos comentários Tucano Primeiramente Eu queria vocês pedir Sempre divide comigo Alguns vídeos Interessantes Sobre o Brasil Para mim Fazer reação E para ver Para descobrir Saider Sabe né Agora muito obrigada A todos Quem assistiram comigo Agora deixa like E vamos encontrar No próximo vídeo Beijo Abraço Tchau Tchau